Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero, Roberto, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar para vocês sobre as cruzadas. Vocês sabem o que é uma cruzada? Um cruzado? Não é isso que eu vou falar, vou falar das cruzadas lá do século XI. Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam aí no canal Homero, Roberto, deixe o seu like, aí já vai deixando o seu like, compartilhe, compartilhe aí com seus amigos, seu grupo do WhatsApp. Dê essa força aqui ao canal Homero, Roberto. Pessoal, vejam bem, o que é que são as cruzadas? As cruzadas foi um termo utilizado para a grande movimentação militar de inspiração cristã, que partiram da Europa Ocidental rumo à Terra Santa. A Terra Santa ali, como vocês sabem, a Palestina, Jerusalém, a terra dos hebreus, a terra dos judeus, estava sob o domínio dos turcos otomanos, não é isso mesmo. Então, já que os turcos estavam ali mandando na Terra Santa, os templários, os grandes cavaleiros templários, os nobres, duques, conde, formaram um grande exército de Cristo. A cruzada era todo o exército, os soldados se chamavam cavaleiros de Cristo, os templários, cavaleiros templários. Esses cavaleiros templários, em nome da igreja, se colocavam à disposição do Papa para pagarem promessas, pagarem penitências, formaram aquele grande exército para dar Europa Ocidental rumare à Terra Santa para dominá-la. Foi o que fizeram. Foi uma verdadeira peregrinação à Terra Santa, que era chamada antes de peregrinação à Terra Santa. Esses cavaleiros templários, milhares, centenas de milhares, partindo do ano de 1095, da Europa Ocidental, como acabei de falar, em direção à Terra Santa para dominá-la. Foi verdadeira batalha de 1095 até o ano de 1492. Do século XI ao século XIII, um verdadeiro massacre a turcos, a judeus, tudo aquilo que era o pagão, era considerado inimigos da igreja, inimigos do Papa. O Papa comandava as grandes cruzadas. Era ele que era o chefe das grandes cruzadas lá no século XI. Claro que tudo isso não tem nada a ver com os dias de hoje, no pleno século XXI. A igreja vive outros tempos, hoje as igrejas, o cristianismo, enfim, pregam o verdadeiro valor que Jesus veio nos ensinar. A paz, o amor, isso as igrejas pregam hoje. Mas naquela época, quem não era cristão, era pagão, era inimigo da igreja. tinha que morrer. Foi isso que aconteceu, um verdadeiro massacre. Os templários, os soldados templários, com as suas cruzadas, invadiram a Terra Santa, massacrando, matando mulheres, jovens, crianças, velhos. Não deixavam ninguém para trás, o verdadeiro massacre, em nome de Deus. Matavam em nome de Deus. Repetindo, quem não era cristão, era pagão, era inimigo da igreja. Isso foi o que as cruzadas fizeram do século XI ao século XIII. Bem ali, eles achavam, e eles se propõem a isso, os cavaleiros templários, porque eles achavam ali que no ano 1000, no ano 1100, o mundo iria acabar. Como disseram que o ano 2000 ia acabar, 2012 ia acabar, e nada acabou. Naquela época, também se pensava a mesma coisa, quando chegássemos o ano 1000, o mundo ia implodir, o planeta Terra ia acabar, o mundo ia acabar. Então, eles se sacrificavam, achavam que assim seria melhor, porque eles não iriam para o inferno. Vista disso, mandaram todo o pessoal para o inferno, matavam em nome de Jesus. Jesus, de certo, botava a mão na cabeça, filhos, não é isso que eu vim pregar, não é isso que eu estava propondo. Em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, os cavaleiros templários, mataram os turcos otomanos, matavam os judeus, e matavam quem fosse contra a igreja, quem fosse pagão, era inimigo da igreja. Essas foram as grandes cruzadas do século XI ao século XIII, de 1095 a 1492. O que aconteceu? As grandes cruzadas, os grandes nobres, que se propunham para pagar penitência, para pagar promessa, para ir para o céu, teriam que matar aqueles que eram inimigos da igreja, em nome do Papa, em nome da própria igreja. Claro que isso foi lá no século XI, século XIII. Do XI ao XIII, as cruzadas aterrorizaram a Terra Santa. Hoje, claro, vivemos outros tempos. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, pessoal, dê essa força ao canal Homero Roberge, que no próximo vídeo estarei aqui com mais uma história, um caos, uma entrevista dentro do meu canal. Um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, até lá. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.